Oi, oi, Gacias e Unicórnio. Tudo bom com vocês? Agora eu tô indo pro supermercado. Na rodada eu tô correndo. Tô descendo agora as escadas por aí. Quando chegar lá eu vou gravar tudo que eu comprar pra vocês. Botei aqui a minha máscara. Já cheguei no supermercado. Ele tá topado, viu? Mas eu já fui pegando esse potinho. Vou mostrar até pra vocês. R$ 5,99. Vê que bonitinho. Vem três unidades aqui no açaí, tá? Tô no supermercado Atacadista. Só gosto de comprar no supermercado Atacadista. E eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei uma cestinha. Mano, uma baciazinha. Achei tão bonitinha. Vamos lá, gente. Vamos lá. You're the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy But I'm crazy about you And I know this is fast But I gotta make it last And I just want you to know I never felt this way And I just want you to see You drive me crazy And I don't want you to go E aí, gente. Vai ganhar esse dezenove. O dia tem aziz que eu beto, né? Por R$ 14,15. Mas eu vou trocar pelo da Vale Dourada, que tá por R$ 2,99. Vou pegar três deles. Deixa eu aproveitar vocês Eu peguei essas de ocipoca Danone Banana Deixa eu mostrar pra vocês as verduras que eu comprei lá Que eu vou higienizar Algumas coisas eu já deixei na minha mãe Pra ela ir adiantando uma sopa Porque senão não ia ter café da noite Porém, eu comprei Essa cenoura aqui que deu R$1,57 Foram três, tá? Uma eu já estou utilizando Comprei quiabo Que foi R$0,77 E machixe que foi R$0,80 Comprei batata Que deu R$4,00 e alguma coisa Comprei dois chuchus Um já está lá utilizando Que deu acho que uns R$2,00 e alguma coisa Maçã Eu comprei quatro que deu R$3,00 e alguma coisa Beterraba eu comprei três Que também deu R$4,00 e alguma coisa Aqui foi um... Comprei dois pimentão, tá? Que deu R$1,26 Comprei também coentro Comprei banana Uma palma Que deu R$3,70 Comprei essa bacia rosa Bem bonitinha Minha gente que tá precisando de uma bacia aqui Pra usar só na cozinha E essa custou R$5,00 Aí eu vou botar tudo aqui dentro De novo jogar na geladeira Aí eu comprei Três leites Dessa marca Del Valle Aqui integral Tava saindo mais barato Do que aquele lá Que eu mostrei pra vocês Comprei duas pipocas Da Yoki Essa aqui de natural de manteiga E essa aqui de temperada com sal Eu comprei dois biscoitos Desse daqui da Croclismo Comi já um Ficou outro aqui Comprei fuba Tá Descarregou Eu quero te ver Você me levou Você me levou Comprei fuba Ficou outro aqui icora